Quando me vi na linha de tiro entra a vida ou a morte Tão escravos jogados na arena aos leões a própria sorte Gritei seu nome e você nem ouviu Fiquei num deserto chorando de medo e de frio Porque quando eu mais precisei você sumiu Como um é frio na vida sem rumo, sem nada, perangulei Bati com uma cara nas portas do mundo pensando aonde eu errei Acordar sem você eu choro, eu penei Quantas estrelas no céu, amor eu contei Vê o teu gosto nelas, ai eu chorei Hoje o tempo escondeu a ferida que ficou dentro de mim Semiei outra história e fiz um outro jardim Nessa estrada a gente aprende o valor que eu passo Meu destino agora é o outro Eu sei onde fica a sua rua Mas nela eu não passo